O meu primeiro amor E foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem ser o carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi colar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem ser o carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi colar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Mas eu sei não esquecerá Uma lágrima eu vi colar Uma lágrima e nada mais 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 Uma lágrima e nada mais